Droga, que droga, que droga. Eu sabia que era uma furada. Eu tô aqui plantada mais de duas horas e nada dela. Mas será que aconteceu alguma coisa? Sei lá, se passou mal, perdeu a carona. Não é nada, dormiu demais. Com certeza, partindo dela, só pode ser uma coisa arquitetada. Eu não posso esperar nada de gente assim. Oi, menina! Quase que a gente chega junto, hein? Olha, se a gente não tivesse combinado antes, eu diria que foi uma coisa de telepatia. Mas você tá linda, como sempre, hein? Um arraso!